Na favelinha, quer novinha se perde Na favelinha, quer novinha se perde Uma bebe, fica louca e depois vote na pele Uma bebe, fica louca e depois vote na pele Na favelinha, quer novinha se perde Na favelinha, quer novinha se perde Uma bebe, fica louca e depois vote na pele Uma bebe, fica louca e depois vote na pele Férias de verão é revido, varido doze Droga de orginha, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, porque ele fica parando Dá pra ouvir do fucu passar no nosso rabo Aí não dá pra passar, porque ele fica parando Dá pra ouvir do fucu passar no nosso rabo Dá pra ouvir do fucu passar no nosso rabo É simplesmente a qualidade exata do rap Na favelinha, quer novinha se perde Na favelinha, quer novinha se perde Fuma bebe, fica louca e depois vote na pele Fuma bebe, fica louca e depois vote na pele Na favelinha, quer novinha se perde Na favelinha, quer novinha se perde Fuma bebe, fica louca e depois vote na pele Férias de verão é revido, varido doze Droga de orginha, todo mundo louco hoje Férias de verão é revido, varido doze Droga de orginha, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, porque ele fica parando Dá pra ouvir do fucu passar no nosso rabo Aí não dá pra passar, porque ele fica parando Dá pra ouvir do fucu passar no nosso rabo Dá pra ouvir do fucu passar no nosso rabo Se é Império do Sol, a galera dança Dá pra ouvir do fucu passar no nosso rabo